Conversa com o especialista. Oferecimento JF Home Care. Nossa missão é a todo instante cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém. Você tem dúvidas do que acreditar? Mitos e verdade contra a vacina da Covid-19? Quem já foi vacinado ainda transmite o vírus? Essa é uma pergunta bem importante, porque a vacina não impede a infecção. Ela pode modificar a evolução da doença. Então, mesmo a pessoa vacinada pode até não ter a doença, mas ela vai infectar outras pessoas. Então, a recomendação é que, mesmo para quem receba a vacina, vai ser fundamental continuar utilizando máscara e as medidas que são preconizadas, como as chamadas não farmacológicas. Isso tem que continuar sendo respeitado. E quem já teve a Covid precisa ser vacinado? Não se sabe muito bem o tempo que a doença natural vai levar de proteção. E tem alguns fatores aí que são determinantes nesse tempo. O primeiro deles é a intensidade da doença. Porque nós temos a doença Covid desde quadros assintomáticos até quadros gravíssimos, que as pessoas ficam internadas em UTI, às vezes por vários meses. Então, a tendência é as pessoas que têm quadros mais graves, quanto mais importante o quadro, maior tempo de imunidade. E as que menos importantes no quadro, as assintomáticas, menos tempo de proteção. Isso é fundamental até para a decisão de vacinar ou não. Então, as pessoas que tiveram Covid têm que se vacinar. A recomendação do Ministério da Saúde é que quatro semanas após o quadro de Covid, as pessoas sejam vacinadas. Então, da mesma forma que antes a pergunta de quem se vacinou vai ter que continuar se cuidando, sim, e quem já teve Covid vai ter que continuar se cuidando. Porque a gente está tendo as variantes, a gente está tendo reinfecções, né? Isso cada vez tem sido mais relatado. Conversa com o especialista. Oferecimento JF Home Care. Nossa missão é a todo instante cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém.